Empresário, esquece Meio porque quis fi, ninguém arrastou ninguém fi Esquece fi, tô duro, tô duro, Dubai fi, olá, olá Ah, eu tô vendo que minha mina ela vai ficar louca Louca de saber que eu tô navegando no mar Vou fazer uma mala e colocar minha roupa É capaz de ficar na rua quando eu chegar Centeza já tô solteiro, ela não volta comigo O Gugu tá me arrastando e me chama de amigo Não falo, mas tô nem vendo, hoje correi do perigo Tudo tá acontecendo, vejo puta mostrar o mamilo Uh, bunda quase toda piladinha Calcinha mais fina que o fio dental Só tenho certeza que minha mina Claro que ela hoje vai me dar Uh, bunda quase toda piladinha Calcinha mais fina que o fio dental Só tenho certeza que minha mina Claro que ela hoje vai me dar Uh, bunda quase toda piladinha Calcinha mais fina que o fio dental Só tenho certeza que minha mina Claro que ela hoje vai me dar Calcinha mais fina que o moleque tá me arrastando O Gugu tá foda, viado Qualquer fita foi meu empresário, esquece Meu porquê quis, fio Ninguém arrastou ninguém, fio Esquece, fio Tô duro, tô duro Eu Dubai, fio Olá, olá Ah, eu tô vendo que minha mina ela vai ficar louca Louca de saber que eu tô navegando no mar Vou fazer uma mala e colocar minha roupa É capaz de tá na rua quando eu chegar Certeza já tô solteiro, ela não volta comigo O Gugu tá me arrastando e me chama de amigo Não falo mas tô nem vendo, hoje correndo perigo Tudo tá acontecendo, vejo puta mostrar o mamilo Uh, bunda quase toda piladinha Calcinha mais fina que o filho denta Calcinha mais fina que o filho denta Só tenho certeza que minha mina Claro que ela hoje vai me dar Um pau, bunda quase toda peladinha Calcinha mais fina que o fio dentar Só tenho certeza que minha mina Claro que ela hoje vai me dar